Alô, você que acompanha a HRC, muito bem-vindo e hoje eu vou estar mostrando três miniaturas super esportivas aqui para vocês Mas primeiro, uma trilha assim para emocionar, ok Google, indo da Inglaterra em cima Olha só, essa é a McLaren número 1, essa McLaren é uma McLaren muito interessante, gostei muito dela, tem aqui na coleção, tem um carinho muito especial Ela vem na série Dan and Al, e olha só, a frente dela aqui, muito bonita, veja os faróis ali, essa miniatura traz um desenho muito bacana Como diria o Daniel lá do M-Mini BR, com rodas maravilhosas, com a frente, olha só a parte de trás dela, ficou muito bacana Funda de plástico, rodas de plástico, carroceria em metal, muito legal, é uma inglesa assim, maravilhosa, vamos ver a próxima aqui A beleza que eu tenho orgulho de mostrar para vocês aqui, é essa maravilha aqui, que já é um pouco mais antiga Essa é um Aston Martin Vintage GT3, achei que ficou muito legal Essa aqui já é uma miniatura mais antiga, embalagem comprida, já bem mais antiga E ela faz parte dessa coleção aqui, Showdown Achei muito interessante essa miniatura aqui, gostei muito E vou mostrar aqui no fundo da cartela dela, mas agora o porquê, essa miniatura é um show Mais de novo ali, Aston Martin Vintage GT3, ficou muito bacana essa miniatura Vejam que miniatura lindassa essa, olha essas rodas dela Vejam o desenho dela ali, esse azul, branco e prata, ficou muito bonito nessa miniatura É uma das miniaturas de carros, muito linda, gostei muito dela Olha só a frente imponente do Aston Martin, que linda Uma inglesa espetacular, muito bonita mesmo Vejam a parte de trás dela, faltou um capricho ali nas lanternas, mas esse aeropólio aí me conquistou Muito bacana, vamos para a próxima aqui, ela está até caindo Segunda miniatura que eu vou mostrar para vocês aqui, espera aí Você não é inglesa não, você é alemã Agora sim, o hino alemão para essa linda Mercedes aqui, maravilhosa Vejam que cor bonita dela, vejam ali com o número 71 ali, muito bacana É uma miniatura muito sofisticada E vem dessa coleção Legend of Speed, e é uma miniatura muito linda Vejam ali esse logo que está pondo medo em todo mundo Esse carro aqui, uma das lindas miniaturas que eu tenho na coleção Vejo a frente ali novamente, poderia ter um capricho ali de ter pintado o logo Vejo essas rodas bacanas, vejam ali o logo da Hot Wheels nela ali O número 71, ficou muito bacana mesmo, a parte de cima dela ali Com esse aeropólio bastante bacana aí também Olha a parte de trás dela, ficou uma miniatura muito linda, muito maravilhosa mesmo Gostei demais dessa miniatura aqui E o conjunto assim ficou espetacular Uma miniatura da coleção de 2018, muito bacana, muito linda Ah, vamos colocá-las perfiladas agora Tudo no programa, logo do canal, acelerando para o like Roda de trás de um carro girando Carro partindo Hot Race Club Até aqui a Mercedes invade, impressionante Vocês aqui, o que vocês acharam dessas miniaturas Agradecendo vocês pela presença aqui nesse dia de hoje Mostrando essas três miniaturas aqui Obrigado a você por estar assistindo Peço para você se inscrever aqui no canal Compartilhar, deixar o seu like Ah, e clique em um desses cards aí Vamos ver mais vídeos aqui no Hot Race Club Um forte abraço, cuidem-se bem, cuidem bem de suas miniaturas Ô produção, aí não tem jeito não Aqui não é Fórmula 1 para a Mercedes entrar na frente E se dar uma hora para outra e ganhar não, cara Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, né O que é isso?